Você sempre me despreza e nem quer olhar pra mim Finge que eu nem existo, porque você me trata assim Oh meu Deus, o que que eu fiz pra viver sofrendo assim? Gostar de alguém que nem liga pra mim, não Hoje eu não abri, quando eu chorei Sempre que eu lembrava, querendo ter você aqui Sei que hoje faz falta dos sonhos que sempre sonhei Mas é só de te olhar e sinto bem Quando eu olhava as estrelas lá no céu Eu chorava tanto e fazia um pedido para Deus Briga para mim, estrela do amor, traz ele de volta por favor Briga para mim, estrela do amor, ou mais lindo que me conquistou Se você fala que desprezo e não olho pra você Na verdade eu tenho mais pra tentar te convencer Quando te vi minha rainha, tive medo de falar Senta aqui, pois agora você vai me escutar Você se lembra da escola quando estava com as amigas Eu passava do seu lado e você desprecebido Meu coração batia forte, voltava a explodir Pois na verdade eu pensava que você não estava afim Eu olhava pras estrelas e chorava Perdi a uma estrela cadente No alto caeria pra fazer logo um pedido Pra você ficar comigo, te abraçar, te beijar Sei que tudo é possível Nosso sonho aqui e agora, princesa se realiza Quero estar contigo por toda a minha vida E quando você escutar eu cantar pra você Guarde no coração, meu nome é Riavê Quando eu olhava as estrelas lá no céu Eu chorava tanto e fazia um pedido para Deus Briga para mim, estrela do amor, traz ele de volta por favor Briga para mim, estrela do amor, o mais lindo que me conquistou O pior erro de duas pessoas quando estão apaixonadas é De ninguém chegar em ninguém, né? Às vezes tem medo de falar, de ouvir ou não Esse tal orgulho só casa dor e sofrimento A partir desse dia a nossa vida mudou Quando eu olhava as estrelas lá no céu Eu chorava tanto e fazia um pedido para Deus Briga para mim, estrela do amor, traz ele de volta por favor Briga para mim, estrela do amor, o mais lindo que me conquistou Briga para mim, estrela do amor, deixa ele de volta por favor Briga para mim, estrela do amor Obrigado.